CAPÍTULO 483 – ANULAÇÃO MÚTUA Autor, Caleb Piccoli Camargo Apesar do grande espaço no túnel, ainda não era grande o suficiente para comportar a batalha entre cultivadores no Dal do Santo Rei, já que em lutas desse nível, um continente como o Continentes ao poderia facilmente ser apagado. Sendo assim, Li Shang e as garotas tiveram que alterar suas táticas de combate. Devido ao pouco espaço, o uso de habilidades com grande poder de destruição poderia repercutir nos aliados, e isso não era algo bom. Vocês sabem algo sobre como combater bestas demoníacas? Gritou Li Shang para suas heranças divinas. No instante seguinte, Gao Yao apareceu em forma de um pequeno dragão negro no ombro esquerdo de Li Shang. Essas bestas demoníacas são feitas puramente de mana, elas não têm corpo físico, mas a mana que compõe seus corpos não deve ser subestimada, Gao Yao. H.M. Isso quer dizer que as transformações da natureza não vão funcionar. Li Amei. Não, elas funcionam, mas a quantidade de que o atributo deve ser maior que o nível de saturação, ou anulação mútua, como é mais conhecida, Gao Yao. Mana, que e atributos se anulam mutuamente? Mingia. Isso. Eles são bem perigosos para os cultivadores por esta razão, é por isso que poucos cultivadores são capazes de fazer frente a tais bestas de pura mana, Gao Yao. Então nós precisamos usar partículas energéticas pesadas, presente nas energias para combater a mana. Mingia. Exatamente, Gao Yao. H.M. Entendo, se for assim, quer dizer que os ataques de bestas demoníacas não são feitos em larga escala, certo? X.I. Yung. Por que diz isso? Gao Yao. Toda a existência é permeada por que e atributos, bem como as energias Yin Yang. Seria um desperdício usar quantidades altas de mana se elas vão se anular com o que presente naturalmente no local, X.I. Yung. A mana também está em todos os lugares. Da mesma forma que o ki e as energias, além disso, elas têm seus próprios fluxos energéticos, Seiryu. Mas? Se for assim, como que não vemos uma destruição constante devido ao encontro da mana e do ki? U. Han-shi. Não é bem assim que acontece, Gao Yao. A mana natural e o ki natural, não se anulam, mas coexistem sem problema algum, como partículas dentro de uma grande piscina, Xionglin. Vocês estão dizendo que o que causa a anulação mútua, é a intenção e a presença que se conectam ao ki no corpo de cada cultivador. Mingia. Isso mesmo. O que quando absorvido pelo corpo e transformado em poder para o indivíduo, recebe um tipo de assinatura, que se mostra na forma da presença e intenção de cada pessoa. Contudo, o ki natural e a mana natural, são protegidos pelas leis da realidade, ou seja, quando o ki adentra no cultivador, ele perde a proteção, já que recebe uma parte do usuário em si, Xionglin. Mas se isso é verdade, por que nunca sentimos a mana? Li Amei. Por dois motivos bem simples. O primeiro é a forma de cultivo, desde jovens a mente de vocês é condicionada a utilizar e tentar sentir o ki e não a mana, as palavras de sua mãe, pai, professores e todos aqueles que lhe ensinaram ou falaram sobre o cultivo, condicionarão a sua mente ao ki, se iriu. Isso quer dizer que se um bebê fosse colocado em um local isolado, ao atingir certa idade, se ele não tiver nenhum contato prévio com qualquer padrão de cultivo, ele poderia sentir ambas. Tanto que como a mana. Li Amei. Exatamente, Gaurial. Então é como se nossa mente tivesse criado uma conexão com o que devido às palavras que nos foram passadas. Mingia. Não seria bem isso. É como imaginar que existam duas pessoas, ambas estão em lugares distintos, mas eu só lhe digo as características de uma delas, bem como indícios de como você pode encontrar ela. Sendo assim, mesmo sabendo da existência de uma segunda pessoa, seria quase impossível você se deparar com ela e não com a que eu lhe disse, se iriu. Se for assim, vocês estão dizendo que a mana que compõe os corpos das bestas demoníacas é mana natural. Sem nenhuma intenção. Possibilitando a elas usar golpes em larga escala. Li Shang. Exatamente, mas diferente das feras mágicas e dos demais seres sencientes, elas não podem usar habilidades marciais ou coisas do tipo, se iriu. Certo. Bom, então vamos agir, Li Shang disse através do seu sentido divino, terminando a conversa que não durou mais do que um décimo de segundo. Estes eram os milagres do sentido divino, todos tiveram uma conversa, bem como tempo para interpretar, mas o que pareceu minutos, foi feito em um décimo de segundo, a velocidade de um piscar de olhos. Li Shang então rapidamente injetou energia da morte em sua espada épica, colocou a capa que havia ganho da elfa e rapidamente foi para a batalha. O touro disparou contra o grupo, e se mostrou extremamente veloz, mas os cinco o desviaram e viram o touro indo contra a parede do outro lado contudo. A onda de choque foi imensa, mas assim que eles focaram seus olhos novamente, viram que nem a parede ou o touro tinham algum dano. Eu tenho uma ideia, para nós ferirmos ele com que atributo, disse Li Amei através da conexão entre suas almas. Um sorriso rapidamente transpassou nos lábios dos quatro, entendendo perfeitamente a ideia de Li Amei, a qual mostrou-se simples, mas genial. Li Amei apontou o dedo indicador para a frente e condensou uma imensa quantidade de atributo gelo, enquanto isso ela recuou rapidamente. Li Amei fez o mesmo com ela, e uma quantidade colossal de que fogo estava se condensando na ponta de seu dedo. Enquanto isso, Ming-Gia ficou logo atrás, coordenando Li Shang e Xi Ziyun, para tirar o melhor proveito de suas forças de curto alcance. Li Shang e Xi Ziyun usavam suas espadas épicas, Li Shang usava a energia da morte e ela a energia da vida. Seus corpos brilhavam e o poder emanava de suas faces. O touro mostrou-se rápido e preciso, apesar de irracional, era como se a mana tivesse mente própria. A besta tinha uma velocidade explosiva, mas tinha o defeito de ser apenas em linha reta e não ter a capacidade de desviar no meio do movimento, porém, tal defeito era compensado com uma defesa poderosa, tanto que os golpes das espadas dos dois fazia pequenos cortes, mas nada fatal. Além disso, dos cortes, não saia sangue algum, mas sim um tipo de fumaça, que na realidade era a mana se esvaindo. Xi Ziyun conjurava paredões de cipós e videiras, ao mesmo tempo que as reforçava com árvores imensas, criadas a partir de sementes. Dessa forma, ela criava defesas para diminuir a velocidade do touro, dessa forma, ela e Li Shang podiam desferir golpes pesados e forçar a besta a recuar, já que ao ver que sua velocidade não era suficiente para pegar os dois que o combatiam de perto, o touro tentava atacar as três meninas na retaguarda. Li Shang estava surpreso com a capacidade adaptativa da besta demoníaca, o que o deixava sem palavras era que a mudança no estilo de combate, O combate era quase instantânea, como se pudesse ler a mente deles e formular um plano rapidamente. O touro ainda trazia suas patas e dava coices contra Li Shang e Xi Ziyun, mas estes usavam a lâmina da espada para defender e causar dano ao casco do animal. Dessa forma, a batalha continuou por alguns minutos. Pronta? Ur-Hanshi Pronta? Li Amei Li Shang e Xi Ziyun pularam para o lado ao mesmo tempo que um raio azul fraco e um outro vermelho forte, dispararam diretamente nos dois olhos do touro. O impacto foi tão imenso que atravessou todo o corpo da besta como faca quente na manteiga. Então, em um piscar de olhos, o imenso touro começou a se desfazer, lentamente em uma fumaça branca de pura mana. No lugar onde ele morreu, um pedaço de cristal foi visto, era comprido e era como um diamante lapidado. A cor do cristal era verde clara. Rê rê rê! Funcionou! Disse Li Amei sorrindo animada. Se o que precisa é de um que denso, isso não é um problema para nós. Ur-Hanshi tinha um sorriso orgulhoso em sua face. Todos riram animadamente. Ur-Hanshi e Li Amei haviam feito uma esfera de atributo e que na ponta de seus dedos, de uma forma tão densa, que ao liberarem a pressão, focando a força em linha reta, um raio de puro atributo gelo e que fogo foi criado, como uma bala de um canhão. Ur-Hanshi e Li Amei haviam feito uma esfera de atributo gelo e que fogo foi criado 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 e que fogo foi criado. Ur-Hanshi e Li Amei